Olá meus amigos do Youtube, olha só aqui mais um monte de brita com pedras interessantes aqui eu já fiz dois vídeos mostrando, eu encontrando algumas pedras interessantes no meio da brita eu cheguei aqui, parece que aqui tem mais do que nos outros ainda e as pedras são muito interessantes, não sei se vai dar para ver direitinho aí algumas parecem mármore, outras parecem jaspe, algumas que parecem geodos de cristal essa aqui parece como se fosse jaspe, não sei, tem muito e aqui é bem cristalizado, o sol está quente aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem tem assim um óxido, interessante, deixa eu ver aqui eu já coletei um pouco ali, eu vou levar para casa olha essa aqui, interessante tem umas que tem tipo uns cristalzinhos por dentro e só que não de ponta, arredondado essas assim tudo é ó aqui olha essa aqui que parece jaspe essa aqui tem várias cores nela, verde, amarelo laranjado, laranjado isso aqui também deixa eu dar uma olhada aqui uma bem colorida aqui isso aqui tem mais óxido de ferro aqui uma mais cristalizada aqui isso aqui eu vou levar ela não sei se dá para vocês verem deixa eu ver uma que eu ia pegar aqui isso aqui ó tudo isso aqui no meio da brita então acredito que é onde é retirada essa brita aqui pode ter muita coisa olha essa aqui ó como uma jaspe mas tem um tom roxo, meio roxo e assim tem muitas vou mostrar aqui mais ou menos aqui para o vídeo não ficar muito grande acho que eu já tinha coletado esses daqui ó olha só está muito quente aqui não sei se vai dar para vocês verem direito deixa eu levar mais para a sombra aqui para ver se eu consigo mostrar essa é interessante ó e assim tem muitas se for procurar ali isso aqui tudo eu peguei só por cima lá se for olhar mexer mesmo na brita tem muitas olha aqui essa a cor dessa isso aqui também é de lá ó essa aqui parece como se fosse um calcário mas é dura interessante ela deixa eu ver se eu vejo mais algum aqui pertinho tem umas parecida com mármore deixa eu ver eu tinha visto um aqui virei aqui perdi dela mas ela é uma cor muito bonita brilhosa é isso aí tem muita não tem como mostrar muita coisa aqui ó achei um legal aqui ó cristalizado tá vendo muito interessante então é isso aí que eu queria mostrar para vocês vou ficando por aqui continuo meu trabalho que muito obrigado até a próxima